Como é que a gente fura um painel de fliperama de metal? A gente normalmente vê painel de madeira em bar top, máquina de MDF, mas tem gente que prefere o de metal, como esse daqui, pelo acabamento. No final, parece uma máquina importada de verdade. O Rafael Tamanini, da E-Fighters, faz Vulix de MDF assim e fica, ó, show de bola, gente. Quando eu consegui essa minha Naoma Universal, eu tinha um problema. O painel que veio com ela estava só com três botões, mas todo jogo de luta precisa de pelo menos quatro, se não seis botões. Como o painel é de metal, como é que eu furo para colocar botões extras? Vá assistindo o vídeo e você vai aprender a fazer do jeito certo e evitar um erro que eu fiz. Já deixa o seu joinha e assine o canal se você curte manutenção e construção de fliperama. Se você já fez painel de metal ou tem alguma dúvida, já escreve um comentário para a gente conversar. Para começar, a posição dos botões no painel. Tem para baixar a posição dos botões e a alavanca das máquinas da SEGA. Cuidado, a SEGA faz furação diferente para cada um dos jogadores. Então, tem que pegar a furação do jogador 1 e do jogador 2. Eu usei um editor de imagens para imprimir no tamanho real. Aí, coloquei a folha de papel em cima do painel e, com a ajuda de uma luz forte, eu achei a posição correta dos botões para prender com fita crepe. Já como padrão para fazer os furos no painel, eu comecei fazendo um furo guia, com uma broca de metal. Eu fiz isso porque a serra de copo tem uma broca grossa e, ao invés de furar direto com ela e errar a posição, eu usei essa broca fina para ajudar a manter firme a serra de copo. Eu usei uma serra de copo específica para metal, que tem menos dentes para furar. Isso evita que a serra aqueça muito e derreta a arte do painel. Então, para mim, isso fez diferença no final. Eu usei uma serra a copo de 30mm, que é o tamanho do botão da sangua. Mas, ficou um pouco folgado o buraco para colocar o botão. Num fórum, alguém falou de usar uma serra de 29mm, porque a serra sempre faz um pouco de jogo na hora de entrar, então, faria isso diferente num próximo painel. Eu cometi um erro que deixou feio o meu painel. Como a serra de 30mm estava folgada, eu usei outra serra de copo, de 29mm. Massa, só que não. Essa serra do tipo bimetal funciona com madeira e metal, mas é cheia de dente e aquece bem mais. Resultado, derreteu o vinil da arte e ficou um botão aqui zoado. Tipo, dá para usar, mas uma hora vai ter que trocar. Rafael, você não vai dar essa hora, viu? Lembrete, não use a serra cheia de dentes como arte. Já com tudo furado, é hora de colocar o painel na máquina. A Naomi tem botões 4 a 6 num chicote extra, então, precisou colocar esse chicote a mais que tem para vender no ebay. Tipo, dá para fazer, mas só comprar o conector amp e envio, pô, já vai quase que o cabo pronto nessa brincadeira. O legal é que a máquina já vem com os passadores de fio prontos, então, fica show a organização. No modo DTS da máquina, já dá para ver que está tudo funcionando como esperado. Oba! Agora, é só partir para o fight com o painel completo, como deve ser. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se você curte fliperamas, bora se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Aproveite e também já assista o vídeo recomendado para você aqui no canal. Você estava com a OPV, no Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!